Oi pessoal, seja bem-vindo, que Deus abençoe você, a tua família, o seu trabalho, tá bom? Nesse vídeo eu quero falar qual o custo para iniciar com uma plantação de milho em 5 mil metros quadrados. Eu vou falar dos gastos como o investimento, também vou falar dos gastos para o início da plantação. Um vídeo assim bastante interessante para quem quer iniciar na pequena propriedade plantando, iniciando plantando o milho verde. Pessoal, eu sou o Zé Carlos Bento, sou técnico agropecuário e este é o canal Crescer no Campo. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreve no canal, deixa aí o seu positivo, o seu like e compartilha esse vídeo com outras pessoas também. E eu chamo você, vamos de vídeo comigo? Vamos lá? Pessoal, eu quero mostrar para vocês a plantação e ao mesmo tempo eu quero falar para vocês como iniciar a plantação de milho numa pequena propriedade. Quero falar do investimento que você precisa ter e o dinheirinho que você precisa ter para iniciar nesse ramo tão especial. Pessoal, pessoal, então vamos lá. Ó, essa é a minha plantação de milho verde, milho para pamonhas. A gente faz umas pamonhas, vende na feira, né? Ali está o milho que vamos colher já semana que vem para outra. Aí aqui já tem um milho mais novo. Quero mostrar para vocês um milho mais novo ainda. Esse aqui já está com 30 dias. Aqui, ó, plantio com 15 dias e lá na frente, onde o tratorito está, ó, lá eu plantei ontem. Então, pessoal, eu quero falar focado na minha realidade. O que eu gasto aqui, o que eu precisei comprar para que você saiba qual o investimento, qual o gasto, qual o custo que você vai ter para iniciar numa propriedade, plantando milho, tá bom? De repente, você já tem a tua terra. Parabéns! Mas, de repente, você não tem terra e está querendo plantar milho. Aí eu quero falar para você assim, ó, dá para arrendar um pedaço de terra. Arrenda um hectare, meio hectare, que seja 5 mil metros. Enfim, arrenda um pedacinho de terra, faz um contrato, um contratinho bem bacaninha, por dois anos, por três anos. Enfim, de repente, você encontra pessoas que fazem um arrendo até para 5 anos. Eu tenho amigos que ele fez um arrendo para 20 anos. Então, se você tiver a tua terra, parabéns! Se você não tem, dá para arrumar a terra arrendada, que eu não vou pôr o preço da terra, né? Eu não vou pôr o preço do arrendo, mas eu vou pôr o preço. Esse vídeo é o que você precisa ter para iniciar plantando milho, né? Então, vamos colocar que você tem terra ou que você vai arrendar, mas vamos colocar o plantio de milho. Entenda bem, tá? Entenda que aqui nós vamos iniciar plantando milho já, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Numa área de 5 mil metros quadrados. É o nosso projetinho aqui, que eu quero falar. Pessoal, ó. A mão de obra, eu vou falar que eu não vou pôr também. Por quê? Porque a mão de obra não é nem investimento, é para você. Então, esse eu vou tirar fora. Porque não é o dinheiro que você tem que tirar do bolso para pagar você mesmo. O vídeo é para falar o quanto dinheiro que você precisa ter para iniciar. Depois que você iniciou, se com o teu lucro ou, enfim, né? Se você vai pagar a mão de obra, se é você que faz, Aí é o problema de cada um. Mas eu quero dizer, falar bem claro para você. O que você precisa comprar, o que você precisa ter para você começar com o plantio do milho verde. Pessoal, primeira coisa. Ó. Prepara do terreno, né? Precisamos preparar o terreno. 5 mil metros quadrados, aonde você vai preparar esse terreno para iniciar plantando o milho. Eu vou falar para você a realidade minha aqui. Né? Ó. De repente aqui, a gente tem o trator da patrulha agrícola. Trator da prefeitura. A gente paga o óleo e mais, ó. Um pouquinho de nada a mais. Então, fica baratinho para mim fazer o preparo do solo aqui nessa... Na onde a gente mora. De repente, não é a realidade sua. De repente, a realidade sua, você vai ter que pagar, né? Você vai ter que tirar dinheiro do bolso para um vizinho que tem um trator, para arar a sua terra, para preparar o terreno seu. Então, vamos começar assim. Para você iniciar, se tem um toco, você vai tirar. Se tem um pedaço de pau, enfim. Você vai fazer a limpeza do terreno seu. Você não vai deixar o trator ter que trabalhar horas, fazendo uma limpeza, que a gente pode fazer essa limpeza. Então, a limpeza, tudo o que precisa fazer, arrancar uma cerca, arrancar um pau, enfim. Tudo isso, eu nem vou colocar, porque isso não é investimento. Isso é trabalho, isso é suor. Então, não é o caso do vídeo, né? Aí eu vou fazer outro vídeo, depois, falando sim, qual o gasto dentro do milho já. Mas agora é só início, tá bom? Então, vamos dizer que em 5 mil metros, você vai só arar, arar o terreno. Ou passar uma grade pesada. Pessoal, não fica mais do que mil reais. Não fica. Por quê? Porque é a base que a gente tem aqui, né? Não fica muito caro. Fica um precinho razoável. Mil reais você faz isso. Porque você não vai ficar passando grade. Você não vai ficar tombando, retombando, e enfim. Por quê? Você vai entender já já o porquê que eu falo que vai fazer somente uma aração. Ou uma grade pesada em cima do terreno. Depois o resto você faz. Então, você vai entender esse vídeo. Você vai gostar por causa disso. Pessoal, então vamos colocar aí mil reais no preparo do solo. Tá bom? Aí, você vai ter que tirar a análise do solo. Você vai ter que pôr calcário. Você vai ter que comprar o adubo. Você vai ter que comprar o inseticida. E enfim. Vamos falando alguma coisa a respeito disso também. Aí depois eu quero mostrar pra vocês o que a gente tem comprado aqui. Né? A realidade minha. Pessoal, então assim ó. Preparo do solo, mil reais. Você vai ter que jogar calcário. É certeza que precisa. Então, a base que eu fiz. Normal. Uma receita, outra. Uma análise de um amigo. Análise do outro. Você vai gastar em cinco mil metros. Mil e duzentos reais. De calcário. Aí você tem que comprar adubo. Pra plantar esses cinco mil metros. Você não tá colhendo ainda. Você só tá gastando. Então, você tem que ter um dinheirinho. Pra você investir nesse início. De plantio de milho. Pra depois vir o retorno. Então, agora é hora do gasto. Agora é hora de você aplicar o início. Então, você vai comprar cinco sacos de adubo. Né? E aí, a base que eu fiz aí. Comprar por saco. Fica um pouquinho mais caro. Mas eu pus o preço aí. Oitocentos reais. Oitocentos reais. Pra você estar comprando de adubo. Aí tem também o adubo de cobertura. Você vai comprar quatro sacos. Que é pra você fazer a cobertura. Ó. Esse aqui eu já fiz a cobertura dele. Né? Ali embaixo. Deixa eu mostrar pra vocês também. Pessoal, ó. Deixa eu virar aqui pra mostrar. Esse daqui, ó. Aqui embaixo. Só pra você ter uma noção dos seus gastos. Você tem que ter na tua propriedade já. Porque depois vamos dizer que você gastou todo o dinheiro. É hora de comprar o adubo de cobertura. E você não tem mal dinheiro. Então, já tô deixando claro pra você. Pra você ter a oportunidade de começar certo. Então, ó. Quinze dias. Já apliquei o 2520. Adubo de cobertura nele ontem. E aí eu poderia colocar um pouquinho de uréia a mais. Então, vamos dizer. Coloca um pouquinho de uréia e um pouquinho do 2520. Tá? Já fiz isso ontem. Aqui, ó. Trinta dias. Já fiz quando tava com quinze dias. E fiz ontem de novo. Porque tá com trinta dias. Tá bom? E agora, beleza. Agora ele já tá mostrando quem ele vai ser. Ele já tá mostrando que tipo de espiga que ele vai dar. Olha aí. Olha aí. Cada pé de milho. Então, pessoal. Aqui já tá definido que vai dar um milho muito bom. Esse é o 3066. BM 3066. É o milho que eu tô plantando agora. Parei de plantar o 1051. Parei de fazer teste com outros milhos. Esse aqui vai ser o meu milho agora. É o teste definitivo. É o BM 3066. Então, vamos lá. Então, você vai comprar quatro sacos de adubo de cobertura. Que dá 680 reais. Você vai comprar a semente do milho. Opa! A semente do milho. Pessoal. Pra plantar 5 mil metros. Você vai gastar 400 reais. 400 reais. Pra você plantar durante três meses. Porque o milho, você vai começar a colher ele. Quando ele tiver com três meses. Então, até três meses você só gasta. Então, eu já tô colocando todos os gastos até o terceiro mês. Quando você começar a colher, aí pronto. Aí é dinheiro que entra. Todo dia você tem milho verde. Tem milho verde lá pra colher. Daqui uns dias tem esse aqui. Daqui mais uns dias tem aquele ali. Dali mais uns dião tem aquele ali. Então, começa a colher. Toda semana você vai ter milho. Então, aí depois é outra história. Mas no início você não tem dinheiro de venda. Só tem o dinheiro pra gastar. Então, é isso que eu quero colocar na sua mente. Pra você entender. Que no início, de repente o gasto é maior. Mas pode ficar tranquilo que ele tem um retorno. Ele volta. Esse dinheiro volta. E volta com juros, com correção. Com lucro. E enfim. Pode ficar tranquilo sobre isso. Então, a semente 400 reais. Mas você vai gastar de gasolina no seu carro. Ó, até isso eu coloquei. Você vai gastar de gasolina pra ir buscar o adubo. Pra ir buscar um inseticida. E enfim. Você vai ter que sair de casa pra ir buscar essas coisas. Então, eu coloquei aqui, ó. 200 reais de petróleo. 200 reais. Pessoal, 200. Não é muita coisa, mas depende do carro. Ele gasta um pouquinho mais. Então, eu coloquei aí 200 reais. Pessoal, saquinho para ensacar as espigas. Esse aqui já tá no ponto pra ensacar. Olha aí. Esse saquinho. Eu já fiz até um vídeo. Ó. Fiz até um vídeo falando que jeito que faz. Que esse aqui tá no ponto. Ó. Tá engrossando já. Já granou. Já tá enchendo as espigas. Então, eu vou colocar saquinho nele hoje pra amanhã. Mas, pessoal. Até o saquinho eu coloquei. Pra você comprar. Olha lá. Né. Então, você vai gastar 100 reais comprando o saquinho. Porque é baratinho demais. Baratinho. Então, é 100 reais pra você trabalhar durante os três meses. Você tira o saquinho dali, ó. E você vai usar em outra espiga no plantio mais novo. Não vai estragar usando uma vez só, não. Viu? Eu já usei até três vezes. Então, é legal por causa disso. Pessoal, então, então tá aí. Quanto deu, Zé Carlos? Deu 4.380 até agora. Então, pra você iniciar, você vai gastar 4.380 com o plantio. Agora tá. Agora eu vou falar sobre o investimento. O que você vai comprar pra você ter dentro da tua propriedade. Pra você não ficar pagando o trator pra fora. Pra você não ficar com gastos extras. Então, pessoal, tem coisa que a gente tem que ter. Tem coisa que tem que ter. Porque se não, como é que faz? Ah, Zé Carlos, eu quero plantar milho, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho nada. E então, e aí? Como é que faz? O milho não é igual um mato. Que ele, por si, ele nasce, cresce, produz e infesta a tua terra. Não, não. O milho, você tem que ter um dinheirinho. Então, é esse dinheirinho que eu quero falar pra você. Que tem que ter pra começar no milho. No milho verde. Tá bom, pessoal? Então, eu quero falar já pra você. Olha o plantio de ontem aqui, pessoal. Primeira coisa que você tem que ter. Olha lá. Já tá vendo, né? Olha. Velhinho. Dá dó até. Mais de 15 anos, pessoal. Mais de 15 anos. Eu tirei as capas dele. Tirei tudo. Por quê? Porque quando passa uma rotativa, enrosca na rotativa, é difícil pra limpar depois. Então, eu pelei ele. Tá peladinho, ó. Se, quando eu colocar, tirar essas rodas e colocar a rotativa, fica facinho pra mim tirar o cisco que ficou ali, né? E a roda que eu fiz, pessoal. Olha aí. Olha aí. Quero já mostrar pra vocês. Eu fiz alguns vídeos, mas não ficou bem certo. Roda aro 13. Roda de carro. Olha aí. E aí, eu pus esses piquinhos aqui, ó. Como se fosse uma esteira. De 10 centímetros de largura e 10 de lonjura um do outro. Mas aqui ficou bom, hein? Tratorzinho anda, que é uma beleza. Então, tratorito, pessoal. Você tem que ter. Tem que ter, não. É um vídeo que eu tô fazendo, que eu tenho aqui, e eu falo pra você que quebra um galho danado. Aí, ó. Fiz tudo com ele ontem, ó. Ó a sujeira que tava isso. Passei o hand-up. E aí, ó. Fiz o risco com ele. Usei só um subsoladorzinho que eu fiz. É um ferro torto. Olha lá. Tá vendo? Ele entra no chão de acordo com o querer seu. E aí, eu faço a linha. E aí, eu coloco o adubo, coloco a semente. Coloco o esterco por cima. E sai o milho que vocês estão vendo aí, né? Sai milho desse jeito aí, ó. Olha aí que beleza. Então, pessoal. Tratorito. Você tem que ter. Tratorito, você... Né? Tem que ter? Não sei. Eu tô dizendo que eu tenho. E eu acho importante ter um tratorito na propriedade. É baratinho, gente. Se eu fosse vender um tratorito desse, nem compensa. Tão barato que é. Com mil reais, a pessoa ainda vai falar que é cara. Porque faz 15 anos que tá na minha mão. E tá trabalhando. Mas se você for comprar um desse aqui, ó. Zerim, zerim, zerim. Quatro mil reais. Quatro mil e pouquinho. Teve um amigo que comprou faz um mês. Conseguiu por trezentos... Três mil e setecentos reais. Mas eu coloquei quatro mil. Porque é a média que tá. Quatro mil. Então você tem que ter um desse daqui. Eu acho que você tem que ter. Porque esse aqui, pessoal, depois que o trator grande vim, arou a sua terra, preparou ela, ajeitou tudo. O resto, tudinho, você faz com isso aqui, ó. Tratorito faz tudo. Por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas um hectare de mil pra plantar é difícil. Fica muito caro. Fica caro se você não tiver um bichinho desse aqui, ó. Se você tiver um bichinho desse aqui, você vai longe. Pessoal, eu quero mostrar outra coisa que eu tenho e eu acredito que você precisa ter. Vamos lá comigo. Tá aqui, ó. Estamos chegando pertinho dela. Velhinha também, que dá dó. Trituradeira. Pra triturar os pés do milho, pra dar pras vacas. Ou silagem, pra guardar, pra vender. Mas como eu tenho o meu gadim, eu já tenho a trituradeirinha aí nessa empresa aí. Eu acho que nem tem mais, não sei. Né, o motorzinho dela aqui, ó. Guardadinho, bonitinho. Olha aí. Bem... Dois HP o motor, tá bom? Deixa eu tirar pra você ver, pessoal. Deixa eu tirar aqui, ó. Duas câmaras de ar em cima. Pra proteção total. Olha aí o motorzinho. Ali é uma sacolinha com chaves, tá, gente? Na hora de triturar, eu tiro ela fora. Então, ó. Pode ver. Enferrujadinha. Mas bem amoladinha as faquinhas. Cuidado. Um cuidado muito bacana. Deixa eu abrir aqui pra você ver. Tem até uma limbonda aqui. Deixa eu abrir devagarzinho. Pessoal, usei ela ontem. Usei ela hoje. Ó. Deixa eu rodar aqui pra você ver. Ó. A faca é essa aqui, ó. Ó. Ó, essa aqui é a faca. Ela passa bem rente lá, ó. Onde o capim entra por aqui, ó. Entra por aqui. O facão tá guardadinho aqui, tá? Depois eu tiro. Mas é isso aí, pessoal. Ó, trituradeira. Tem que ter na propriedade, né? Eu tenho. Por quê? Porque eu faço, é... Ou a silagem dos pés do milho, né? Tá vendo ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu já cortei, ó. Facão tá ali, já cortei. Depois a gente tritura. Dá pras vacas, dá pros bezerros, dá pros seus animais. Ou faz silagem pra vender. Olha aí os pés de milho. Esse aqui é o que eu colhi essa semana que passou, ó. Aí algumas espiguinhas menorzinhas ficam. Pra... Pra mim... Pra mim dar pro gado. Olha aí que prantil especial, gente, ó. Pouquíssima falha. Pessoal, então a trituradeira tá ali. Aquele encerado ali, ó. Que vocês tão vendo, ó. Eu puxo ele pra cá. Pra boca jogar e ele fica aqui em cima. A ração fica aqui em cima do encerado. Ali, ó. Eu ponho a cana em cima. Pra ficar mais fácil. Pra mim não precisar pegar do chão. Tem um proborminha na perna, então. É um geralzinho aí bem simples. Mas isso aí, pessoal, ó. Quanto custa isso aí hoje, Ricardo? A minha é a número dois. É dois HP, no caso. É a Junior. Pequenininha. Mas é um servição, viu? Pra mim não precisa mais. Né? Tem gente que tem umas grandes. Dez HP. Sete HP e meio. Essa aí, ó. Dois e meio. Sabe quanto vale isso? Zerinha, zerinha. Dois mil, dois mil e meio. Não chega a três mil reais. Mas você pode comprar usada. Motor tendo bom, isso aí nunca estraga. Tem mais de quinze anos a minha. Então, assim, você tem que ter. Vamos colocar aí dois mil reais. Vamos lá, pessoal. A minha é elétrica. Então, pra ela ficar no meio do pasto ou no meio da roça. A minha fica no meio da roça, ó. Olha aqui, ó. Dez metros. Corto ali. Trago. Aqui. Aquele prantio dali, que eu cortei a semana passada. Olha. Ficou no pé. Amanhã eu tiro ela dali e põe aqui pra baixo. Então, pessoal. O que eu precisei comprar também? Uma extensão. Tá até no chão aqui. Por quê? Porque eu uso protegidíssima, né? Encapadíssima. Em sessão boa. Ela é de... Não sei se é oitenta metros ou cem metros, né? Quanto valeu? Ah, uns quinhentos reais que eu comprei na época. Então, tá aí, pessoal. Tem coisa que precisa ter. Aí eu quero fazer o resumo geral depois em dinheiro, pra você ver o que que precisa ter dentro de uma propriedade, pra você iniciar. Pra você iniciar. Vamos lá que eu quero mostrar mais coisa pra vocês. Aí, pessoal. O que que precisa ter numa propriedade? Uma... Um pulverizador costal. Então, tem que ter. Quanto tá custando hoje? Uns quatrocentos reais. Aí, você tem que ter ali, ó, alguns inseticidas, né? Porque hoje o ataque de cigarrinha do milho é muito. Então, você tem que ter uma reserva aí de alguma coisa. Né? Um inseticida, alguma coisinha assim. E aí, você vai gastar aí o quê? Quais quinhentos reais. Só com isso aí. Ó. Isso também é indispensável. Uma carriolinha. E uma... Uma roçadeira. De repente, você não quer ficar arpino. De repente, você não quer passar randap. O mato tá meio grande. O que que você faz? Dá uma roçadinha. Roça. Cada quinze dias você roça. Fica beleza. Rapidinho você roça tudo e dá tudo certo. Tem que comprar alguns sacos também. Porque você vai ensacar o silo. Se tiver o gado, você já tritura e dá pro gado. Os pés do milho. Se não, faz a silagem, guarda, montou. Deixa aí no jeitinho. Tá bom, pessoal? Pessoal, o meu terreno aqui, a irrigação, é tudo por aspersão. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. 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 Aqui tem um aspersor. Ali tem outro. Lá tem outro. Então, toda a minha área. Pasto e milho. Toda irrigada. Por aspersão. É uma irrigação mais cara. Mas o milho, você pode estar irrigando por gotejo. Vamos dizer que eu vou fazer uma irrigação aqui nas mangueiras. De gotejo. A caixa d'água minha fica lá em cima. Tá com uns... Seis metros daqui lá. Ela tem três metros e meio de altura. Mais um decrive aqui. Então, ela tem no mínimo seis, sete metros de altura. Então, daria pra mim irrigar isso aqui, ó. Somente no gotejo, sem bomba. Só com o decrive da caixa d'água. Então, eu não sei como que é a sua propriedade. Se você precisa usar o motor. Se você precisa ter um gasto grande. Ou se você já tem essa caixa d'água. Você já tem o poço. Eu não coloquei preço nisso. Por quê? Porque a tua realidade pode ser uma. A outra realidade, outra chacra, pode ser outra. Então, de repente, você já tem, talvez, uma caixa d'água. E pra pôr irrigação aqui, ó. Fica facinho, facinho. Então, eu coloquei aqui a irrigação como se fosse uns dois mil reais. Dois mil reais pra você comprar de mangueira, né. Pra você irrigar o milho. É muito, é muito, é muito dinheiro pra você comprar. Né, não fica nem isso. Agora, se você for pôr uma irrigação a perversão. Até eu vou fazer um vídeo daqui uns dias. Irrigação no pasto. Passa de dez mil reais. Mas, pessoal, isso que eu falei pra vocês até agora. Dá pra você iniciar em cinco mil metros quadrados. Brincando. Quantos mil? Não chegou aos quinze mil reais. Não chegou aos quinze mil reais. Mas é um dinheiro que você precisa ter. Mas, de repente, também é um dinheiro que você não vai gastar todo. Esses quinze reais. Por quê? Porque, de repente, você já tem uma carriola. De repente, você já tem o pulverizador. De repente, você já tem um litro de randap. De repente, você já tem a roçadeira. Então, tem coisa que você já tem que vai amortecendo nesses quinze mil. Você entendeu? Quinze mil é você entrar com nada. Com nada. Ó, eu tenho quinze mil. Dá pra mim começar a plantar milho durante três meses. Só plantando, 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 plantando. Com três meses, o primeiro milho começa a colheta. O dinheiro também acabou. Mas, a semana que vem, eu começo o dinheiro dali. Tá bom, pessoal? Então, um vídeo simples, completo. Pra você não ter medo. Como você entrar no plantio do milho. Tá bom? Então, desejo pra você a paz de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.